Quando estou cantando na batalha pela fé A tua sombra é o meu esconderijo, adeus Mais uma vez eu estou aqui, oh pai Quero tua graça sobre mim São tantos os teus planos e tão grandes as barreiras pra me impedir Sem o teu socorro há momentos que me fazem meditar Nos teus pensamentos sobre mim Eu sei que vale a pena trilhar o teu caminho e quero prosseguir A tristeza com o mar tentando afogar meus sonhos Sonhos que nasceram no teu coração pra mim, Senhor Mesmo quando estou cansado na batalha pela fé A tua sombra é o meu esconderijo, adeus E quando penso em decidir o meu Senhor Me diz assim, se tu me amas Então guarda tua fé, guarda teu fim Mesmo quando estou cansado na batalha pela fé A tua sombra é o meu esconderijo, adeus E quando penso em desistir o meu Senhor O meu Senhor me diz assim, se tu me amas Então guarda tua fé, guarda teu fim O meu esconderijo, adeus E quando penso em desistir o meu esconderijo, adeus Tentando afogar meus sonhos Tentando afogar meus sonhos Sonhos que nasceram no teu coração pra mim, Senhor Mesmo quando estou cansado na batalha pela fé A tua sombra é o meu esconderijo, adeus E quando penso em desistir o meu Senhor E quando penso em desistir o meu Senhor Me diz assim, se tu me amas Então guarda tua fé, guarda teu fim Mesmo quando estou cansado na batalha pela fé A tua sombra é o meu esconderijo, adeus E quando penso em desistir o meu Senhor O meu Senhor me diz assim, se tu me amas Então guarda tua fé, guarda teu fim O filho meu Guarda tua fé, guarda tua fé, guarda teu fim Guarda tua fé, guarda teu fim Quando estou cansado na batalha pela fé A tua sombra é o meu esconderijo, adeus E quando penso em desistir o meu Senhor Me diz assim, se tu me amas Então guarda tua fé, guarda tua fé, guarda teu fim Mesmo quando estou cansado na batalha pela fé A tua sombra é o meu esconderijo, adeus E quando penso em desistir o meu Senhor Me diz assim, se tu me amas Então guarda tua fé, guarda tua fé Então guarda tua fé, guarda tua fé Obrigado.